Música Oh, minha flecha ligeira O seu alvo é o sol Oh, na palavra certeira A vida do coração Eu acelerando este canto E a chuva andou Para preparar o nascimento De uma coisa melhor Tempo, tempo, a vida inteira Dois meninos correndo Entre a multidão Pra expressar o seu amor A flecha vê-se a distância em paz Foi para reunir o mundo Que foi dado o sonho Que alguém jurou Não deixar pra trás O coração conhece o lugar Cegando a estação De uma vez Esperando o mundo Na flora e portão Põe a minha flecha certeira Põe a minha mão Nesta saudade Entrego ao meu amor Tudo de bom Tudo de bom É de vela E de vela E de velação De verdadeira estrela Clara luz A iluminar O mar O mar O mar Festa de uma casa Me deriva Quando outubro chega Foi minha flecha ligeira Meu caboclo é Com flecheiro demais E o seu alvo É o sol 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 Legenda Adriana Zanotto